Olá, meu nome é André Menezes, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. Tenho uma pergunta para fazer para vocês. O que vocês estão dispostos a abrirem mão para que você tenha um bom emprego? Bom, o bom emprego é aquele que paga bem e que você se sente bem. Mas vamos supor que nesse bom emprego seja exigido um requisito do tipo, não aceitamos cristãos aqui. E aí, você na hora da entrevista, de marcar um papelzinho, ou quando a pessoa lhe perguntasse, você é cristão? E você sabendo por outras pessoas, só você dizendo que você está empregado, você abriria a mão? Pense nisso e responda.